Ed. E aí? Vou buscar o Perkins. Ed, e a Sol? Eu preciso encontrar o Perkins. Rápido. O Perkins mora aqui na casa vizinha. Eu vou lá com você. Vamos. Vem. Pode passar. O Perkins mora aqui na casa vizinha. Um abraço. Baila em bambu. Los mexicanos. Vem. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu dou notícias. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.